Fala meus queridos, como é que vocês estão aí no outro ladinho da tela? Tudo bem com vocês? Então tá bom. Galera, iniciando mais uma gameplay pra vocês, capítulo 10. Espero que vocês gostem dessa aventura aí com a Helen e a Helene Companhia, a sua galera. E tô muito feliz aí de estar fazendo essa série pra vocês. Curtindo junto também, porque eu culto o game desde sempre. Desde o Atari, dentro do Dreamcast. Então, adoro fazer isso. E o meu filho tá jogando, o Gabriel. E eu tô acompanhando e fazendo aqui os meus ajustes pra vocês, tá bom? Então fica aí com essa aventura com a Helene aí. Esses gráficos lindos, essa história muito bonita, muito bem contada. Pesada, mas bem contada. Tá bom? Então é isso aí. Espero que estejam gostando. Fiquem todos com Deus. Até o próximo capítulo. Certo? E vamos que vamos, né galera? Vamos pra cima aí com a Helene aí. Show de bola esse... Olha só, galera. Olha a grama como se mexe. Olha só. Vamos ver se isso dá certinho na cabeça. Vamos lá. Opa. 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 E aí vocês, meus queridos? Então, curtam e assistem. Se puder se inscrever no canal, eu agradeço Deixa o likezinho, compartilhe Tamo junto, beleza? Até o próximo vídeo, valeu Tchau Acho que acabou Cidade de merda Agora cadê essa porra de hospital? Cidade de merda Cidade de merda Seu filho da puta Ela tá correndo Cidade de merda Ela tá correndo 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode ser bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho bom você estar aí, Nora. Vamos lá. 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 Drew! Drew! Vamos lá. 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 Vai lá. Vamos 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 lá. Ah, tá bom. Onde você foi? 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 Obrigado. Obrigado. Fiz ela falar. Está tudo bem. Não quero te perder. Que bom. Não quero te perder. Muita coisa ficou pra trás. Qual é? Tem que ter alguma coisa. Por que vocês foram embora? O que é isso? Não quero te perder. 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 Se o milagre achasse outra pessoa imune não iria fazer a diferença. A única pessoa... Ali! Vem cá. Você ficou maluca? Que ideia foi essa de fugir no meio da noite? Fala comigo. Você não pode me deixar só um bilhete, porra. Me fala. O que aconteceu aqui? Se você mentir pra mim de novo... Eu vou embora. Você nunca mais vai me ver. Mas se me falar a verdade... Eu volto pra Jackson. Pode ser o que for. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Fazer uma vacina... Teria te matado. Eu não deixei. Meu Deus! Não... Nem pensa em gostar em mim! Eu vou voltar. E a gente acabou. Pode ser Jobsas e Potenciar. Eu falei e eu adorabred. Vocês vão ter tempo antes de te ver com a hora certa dessas... Dina, Jesse, quanto mais guerra, melhor. E olha, Joe, é o seu favorito. Dina, Jesse, onde estão aqueles dois? Obrigado. Ela teve uma noite ruim. Nem água ela está conseguindo reter. Eu devia ter me acordado. Ela está grávida? Sim. Sim. Entendi por que veio pra cá. Mas temos que levá-la de volta. Ela precisa de cuidados e não vai conseguir aqui. Eu sei. Eu sei. Mas não posso deixar Tommy ir pra trás. Por culpa minha ele está aqui. Você podia levá-la de volta. Ela não vai querer ir sem você. Foda-se. Vamos buscar o Tommy. Esse é o aquário que a menina falou. Tommy ainda não achou a Abby. Enquanto isso, a gente se posiciona ali em cima. E você vai deixar a Gina sozinha? Ela que mandou. E você vai deixar ela. Beleza. Vamos avisar que a gente está indo. Eu te encontro daqui a pouco. Falou. Oi. Igat. Vou te pedir pra trancar a porta. Tá bom. Vamos nessa. Seu mapa mostrava o aquário no norte. Deve ser por aqui. Legal. Não. Tem como ficar seco nessa cidade? Tá. Vai nessa. Tá. Valeu. O que você falou pra Gina? A gente espera encontrar o Tommy no aquário. Eu não... Falei que você sabia. Se é isso que... Não era. Esse aquário é baixo do norte. Acho que não. A Nora falou que a Abby se esconde... Contou porque fizeram aquilo? Contou. É. O Joel... Se desentendeu com os vagalumes. Se desentendeu com os vagalumes. Ex-vagalumes agora. Se desentendeu com? Ele era contrabandista. O desentendimento foi pela mercadoria. Deu mó treta, morreu gente. Acho que queriam dar o troco. Pois. Mudou alguma coisa pra você? Nada. Eu preciso confirmar um negócio. Depois que acharmos o Tommy, podemos voltar pra casa? Podemos. Só que acaba deixando parte daqueles otários vivos. A Gina tem que voltar pra Jackson. Tá. Perfeito. Eu vi uma luz por aqui. Enterrado? É. Você não tem medo deles irem atrás da gente e o Jackson? Como assim? Poxa, a gente tá matando um monte deles. Na cidade deles. Por causa do que eles fizeram. O pessoal da Abby não foi pra Jackson por causa de uma coisa que o Joel fez. Aqui não é Jackson. E o Joel e o Tommy ajudaram a Abby quando ela foi atacada. Esse povo quer matar todo mundo que veio pela frente. Não atiraram em você assim que se viram? É. Verdade. Quanto tempo a Gina tá passando? Alguns dias. Quando chegamos aqui ela detonou um bando de lobos. Foi uma coisa impressionante. Imagina. Veja como ela é fria. Tchau. 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 Vamos lá. Aí, você me ajuda? Por aqui. Preciso te perguntar. Por que ela não me contou da gravidez? Olha, ela com certeza vai te contar agora. Vai ser dois. Estão reunindo todo o pessoal. Quem te contou? Não consegui. A gente vem pra essa área e espera o resto do pessoal. Então, vai com tudo pra cima. Mais da última vez? Não vai ter quem da última vez. Está todo mundo nervoso. Descobriram a costa toda. Vamos atirar quando a gente estiver na água. Aí, confiança. Você está parecendo isso. A gente nem tem escolha, cara. Pense no que vai ter se a gente conseguir. Descobriram a costa. Alon, vai indo! Tenha regar! Tenha regar! Vem se ela fugir! Vou se ela fugir! Por que não apresce ou não? Tá, pode deixar. Vem aqui! À direita! Priscila! Rápido! Correram para a construção! Achei eles! Olhem aqui! Oh, shit! Eu vou estar por aqui. Já deu. Esses lobos, tudo cabeça quente. Eles estão em guerra com uma seita zoada. Os tais de serafins, serafitas ou alguma coisa do tipo. Eu só ouvi falar nos cicatrizes. Você topou com algum? Não. Sorte sua. Não. 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 Não.